Muito bem, o portal de forma das ruas traz informações de Botucatu e também da nossa região. E nós estamos acompanhando aqui o início dos trabalhos da Conferência Municipal de Saúde. Aqui o pessoal já faz o cadastramento, o pessoal entrou aqui pelo portal principal da Faculdade Galileu e aqui as pessoas fazem o cadastramento para depois acessarem todos os trabalhos e assim também terem o seu momento de participação. Então, fala, como está a saúde de Botucatu? Mande a sua opinião aqui para a gente também. Vamos acompanhar e saber mais sobre este evento. A Irene Cardoso, do Parque 24 de Maio, vai falar para a gente. Irene, como que você vê a saúde? O pessoal fala com relação ao que melhorou, o que precisa avançar ainda. O que o pessoal passa de evolutiva para você? Olha, Cristiano, eu passei por poucas e boas, né? Então, eu tenho que admirar o que fizeram comigo, porque eu sou uma pessoa que fiquei cinco anos na Emo Diálise. Eu tive um autoimune. Consegui sair do autoimune lá na Unesp, né? E depois, agora saí da Emo Diálise também, que é uma coisa inédita. É uma coisa difícil, mas por aí a gente vê que tem resultado bom também. A maior parte não consegue, mas eu saí. Então, sobre a Unesp, primeiro, eu quero falar. A Unesp é maravilhosa na nossa cidade. Graças a Deus nós temos ela, né? Que atende todo mundo, mais toda a região. Mas é maravilhosa. Agora, vamos falar do SUS, né? Os postos de saúde. Ele tem muita reclamação. Hoje mesmo, a gente teve lá, que eu sou do CONUS, Conselho Municipal da Unidade da Saúde. É o CONUS. Esse conselho, quase ninguém participa e não vai nas reuniões. Então, quem deixa muito a desejar também é o paciente, o usuário do posto, que não ajuda nas reivindicações, entende? E a gente sabe que é muita gente. Se pensar direito, é a porta de entrada para a gente participar das outras coisas da saúde, né? Os hospitais. Então, eu critico um pouco assim, a falta de participação popular nas coisas, sabe? Mas o posto de saúde é ótimo. Às vezes, uma coisa que acontece, tem dez que está boa e uma que não está, aí tem aquelas conversas. O povo reclama mesmo, e tem que reclamar. Então, nós temos em todas as... Eu queria falar uma coisa mais, frisar uma coisa que precisa. Nós temos todos os postos de saúde, tem um conselho. Nós temos o Conselho Municipal, que é o maior, né? Que abrange tudo, que é o municipal. Mas os CONUS, faz falta muito a comunidade estar lá dentro. Eu faz, acho que 15 anos que participo do CONUS, do 24 de maio. Vamos ter outra eleição agora, mas você precisa caçar as pessoas na rua, procurar, insistir, sabe? Não é por conta que ela quer estar lá. Às vezes, vai cinco, seis reuniões, depois não vai mais. Então, Cristiano, eu acho que é assim, estou falando demais, mas depois... O CONUS, o CONUS é o tudo. Entendeu? Hoje eu estive lá, conversei com as enfermeiras. Você tem alguma reivindicação para a gente levar lá no Conselho, na conferência? Eu já fui para São Paulo, já fui para Brasília pela Conferência de Saúde. Aliás, por todas as secretarias, eu já participei até Brasília, que aqui é o lugar da gente defender. Tirar as propostas, eu vim com proposta, né? Então, é isso. Mas a saúde, ela é assim. Ela vai, é devagar. Mas devagar e sempre, porque cada dia tem uma mudança. Ontem mesmo, quando eu cheguei no posto, eu vi um cartaz lá, que é o que eu ia conversar, que é a enfermeira, e ela já tem a posto, porque mudou as enfermeiras agora, é nova. Então, ela já, ela chegou e já viu a dificuldade, né? Eu cheguei hoje para falar, mas ela já tinha visto, que eu vi um cartaz. Falei, parabéns. Porque assim, você chega lá na boqueta, lá para fazer algum trabalho, tem senha. Naquele pacotinho de senha, é para todas as coisas. Agora, ela separou. Se você quer fazer, fazer a consulta ou se cadastrar, você já tem um outro lado lá, que é só para aquilo. É igual no banco. No banco, você chega, só para arrumar o cartão que está travado, se precisar desbloquear, você tem que esperar todo aquele pessoal que vai fazer empréstimo. Então, essa proposta também a gente está levando para o banco. Essa aí é bom você pegar. E na saúde do Botricatu, eu acho ela maravilhosa. porque a gente trabalha junto e está sempre reivindicando, né? Falta muita coisa. Mas moramos numa cidade cristiana que é diferenciada, viu? E eu estou sempre nas conferências. Porque tem que vir. Eu sou do 24 de Maio, daquela região enorme lá, né? Então, convidei bastante gente. Vamos ver se aparece. É isso aí. Então, Irede Cardoso que deu opinião aqui para a gente. Como diretora do Departamento Regional de Saúde de Bauru. Nós tivemos aí, ontem e anteontem, uma troca maciça de diretores de DRS junto à Secretaria de Estado, aonde foram trocados 11 diretores de departamento. Mas, neste momento, eu ainda continuo como diretora do Departamento Regional de Saúde de Bauru. Só para contextualizar a vocês, o Estado de São Paulo é dividido em 17 departamentos regionais de saúde, que são 17 áreas que fazem a gestão do processo das demandas do Estado junto a 100% dos países. Dentro da estrutura dos 17 DRS-6 de Bauru, O DRS-6 de Bauru é composto por 5 regiões de saúde e a região de saúde de Polo Cuesta é uma dessas regiões de saúde onde está inserido o município de Botucatu. Próximo. Aqui, o contextualização dos 68 municípios que compõem o DRS-6 de Bauru e aqui a região de saúde de Botucatu com os 13 municípios. Quais são os componentes existentes de estrutura de saúde na região de saúde de Botucatu? Então, ela é composta por esses 13 municípios e aqui a gente tem o complexo hospitalar, HC Botucatu, que é composto pelo Hospital das Crínicas de Botucatu, o Hospital Estadual de Botucatu, que vocês chamam de Evo, o Hospital Dia e o SARAD, que é o Serviço de Atenção e Referência em Alco e Drogas. Depois nós temos os hospitais gerais de pequeno porte, onde eu tenho o Hospital Cais na região, Cais Cantídeo em Botucatu, o Hospital de Conchas, o Hospital de Itatinga, o Hospital Santa Casa de São Manuel, a Santa Casa de Lanjal, e em Botucatu nós temos o Ambulatório Médico de Especialidades, que é o ano de Botucatu. Então, dentro deste contexto, a maior referência que vocês têm de assistência, e eu também, a RAS9, que é onde compõe todo o DRSC de Bauru, é o Hospital das Clínicas de Botucatu, que é o meu maior hospital, com maior recurso, com maior rede de alta em assistência hospitalar, que está em ponto nesses dois hospitais que compõem, que é o HEVO, que vocês chamam, que é o Hospital Estadual Botucatu, e o Hospital das Clínicas. Próximo. Dentro do contexto, a gente foi formado pelas definições de redes, dentro desta assistência, pela portaria 4.279, de 2010, aonde a gente fechou esse composto de 17 RAS, e aí o DRSC como unidade, ela constitui a nona RAS dentro do Estado de São Manuel. As redes assistenciais, isso é muito importante, a gente está falando em questão de conferência, porque nós temos essas cinco redes, aonde a gente tem a rede Segonha, que a gente chamou de rede de atenção materno-infantil, no final do ano, que agora, com a nova gestão do federal, foi cancelada a portaria, a gente volta a chamar rede Segonha. Nós temos a rede de urgência e emergência, que compõe o SAMU, que atende o município de Botucatu. A rede do cuidado da pessoa com deficiente, que nós temos o SERS, aqui no HC de Botucatu, a gente tem um serviço de reabilitação, tem a nocimotor em Botucatu, que faz parte desta rede SEB, na atenção psicossocial, que o pessoal da saúde mental está todo lá atrás, que eu já vi a plaquinha do CAPES 3, então, é a rede de princípio social, onde tem a composição do CAPES 1, CAPES AD, CAPES 3, CAPES 2, e o CAPES infantil, dentro deste processo, e a rede da pessoa com deficiência, onde a gente tem o atendimento das pessoas com obesidade, das pessoas renais, crônicas, e da rede de oncologia, que está composto dentro desta pessoa, do atendimento das doenças crônicas, que são as doenças mais graves. Próximo, por favor. Aí, nós temos o decreto 7.508, que valida a comportaria, a lei 8080, que é o princípio do SUS, e a legalidade nossa da existência do SUS. E, entre a Constituição da lei 80, nós temos as principais vertentes, que é a transparência, a segurança jurídica e relações, e o controle social. E, quando a gente fala de controle social, próximo, por favor, nós estamos aqui, na Conferência de Saúde, que é o contexto que vocês estão vivendo, neste momento. Próximo. Que é garantia da democracia, portar o cheiro SUS, assegurar os direitos constitucionais, e garantir a participação da comunidade, por isso que é tão rico, esse momento de hoje. Próximo. Aqui é o resgate das conferências, que já existiram, Botucatu já participou de várias delas, nossa primeira, foi lá em 1941, e aí a gente vem dentro dos principais eventos que aconteceram dentro dessa linha do tempo das conferências. Próximo, por favor. A primeira, em 1947, ela teve só 70 participantes, e depois dela criou-se o Ministério da Saúde. Fabiane, conte para a gente, qual que é a sua avaliação da saúde, onde você utiliza o serviço aqui em Botucatu? Tá. No bairro que eu utilizo, que é o Centro de Saúde Escola, não tenho o que falar, é excelente, o atendimento é perfeito, mas a gente percebe que a Unesp, o Hospital Estadual, também declínio, então a gente tem que lidar para os nossos direitos, e participar desses eventos, para poder ter voz ativa também. O que você acha que tem que melhorar, principalmente aqui na cidade? Você falou de alguns locais, né? Mas o que, por exemplo, que item, por exemplo, você espera, medicação, o que deve mudar, principalmente, o que você acha que a gente tem que evoluir? A espera. Você vai marcar uma consulta para daqui 5, 6 meses. Você vai fazer um ultrassom para daqui a um ano. Você precisa de uma tomografia, são dois anos. Então é a espera. A espera em si. Você faz a consulta, e você vai fazer o exame que você precisa para resolver o seu problema daqui a um, dois anos. É importante para a Secretaria Municipal de Saúde, para a população do município, né? Uma conferência municipal de saúde é um evento, né? Para a saúde do município. Essa nós fizemos, há dois anos atrás, nós fizemos uma para elaborar o plano municipal de saúde. E nesse momento, nós estamos fazendo essa décima nossa conferência municipal para estar mandando as propostas para a elaboração do plano estadual de saúde para o plano nacional de saúde. Então, é muito importante porque as nossas propostas, elas poderão ser levadas tanto para a Secretaria de Estado da Saúde como para o Ministério da Saúde para fazer parte dos planos, né? Então a gente tem que estar bem atento aos eixos, são quatro eixos, e que todos sejam muito bem-vindos. Houve sim uma palestra de abertura no dia 8 de março, nós achamos por bem fazer essas divisões para a gente ter mais, para nós termos mais tempo para discutir os eixos durante o dia de hoje e mais o dia 7 que a gente vai concluir a escolha dos eixos das propostas que irão para a conferência macro-regional e depois para o sucesso estadual e nacional. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês porque a hora que eu entrei aqui que eu vi essa quantidade de gente, eu realmente fiquei impressionada pela organização e com comprometimento que a comunidade de Botucatu tem com a saúde. É muito, muito gratificante estar aqui. Eu gostaria de agradecer o pessoal que é top da Secretaria Municipal de Saúde, o pessoal da cultura que na época cedeu a Pinacoteca para a gente fazer o lançamento que foi no dia 8 de janeiro, o pessoal da educação que cedeu o transporte e eu falo que a administração de Botucatu ela conseguiu ser do jeito que a saúde deve ser intersecretarial para que tudo corresse muito sempre. Então nós tivemos, como as meninas já falaram naquele primeiro momento, o lançamento, depois nós tivemos as conferências livres e agora a gente está em conferência. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês e que todos nós tenhamos uma boa conferência. Conferência de saúde é participação social, é a democracia, é defender a vida, é defender a democracia, é defender o SUS, é exercer tudo aquilo e conquistamos com direito e com muita luta. Então eu agradeço a presença de todos nós. Foi lá no lançamento, vamos ver, que é bastante gente. Nós fizemos o lançamento lá na Pinacoteca com a palestra do professor Caldas e hoje a gente vai fazer a abertura, hoje nós vamos trabalhar nos eixos temáticos. e hoje nós vamos fazer a abertura,